Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais vídeo aqui E hoje eu estou ensinando como vocês podem estar colocando a DPI padrão do seu dispositivo No caso esse aqui é um Moto de Macro, certo? Como vocês podem ver, ele está com a DPI Vocês podem ver que os ícones e os nomes estão bem pequenininhos mesmo Não só isso, como também a barra de status está bem menor Isso aqui é por conta da DPI, certo? DPI, ele ajuda no desempenho do seu aparelho Como também ajuda em jogos para você estar jogando Como por exemplo, tem muitos jogadores de Free Fire Que procuram aumentar a DPI dos seus dispositivos para estar puxando aqueles capas, certo? Então hoje eu vou estar ensinando como você pode estar colocando a DPI padrão, certo? Então vamos lá, você vai estar acessando aqui suas configurações E você vai estar procurando pela função de sistema, certo? Está aqui a função de sistema Você vai estar clicando e depois vindo aqui em avançado Você pode clicar aqui em avançado E vai vir em opções do desenvolvedor Caso não esteja aparecendo essa função para você Provavelmente você não é um desenvolvedor Então você tem que estar aí ativando aí o modo desenvolvedor Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino Um passo a passo que você pode estar acessando aí e ativando, certo? Você vai estar clicando aqui na opção do desenvolvedor E você vai estar descendo procurando menor largura Vamos estar descendo aqui Aqui, menor largura Vocês podem ver que está com 600 de DPI Eu vou estar tirando e vou estar colocando aí 411 Que é a DPI padrão de vários dispositivos Você pode estar colocando aí E pronto, vai estar aí seu moto de macro com a DPI normal Vocês podem sair que vai estar tudo normal aí, certo? Mas é isso, eu vou deixando o vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Até a próxima, valeu e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.